E aí pessoal, esse aqui é o canal do Sneakers BR, a gente fala sobre tênis, meu nome é Guilherme, meu nome é Jaime, e estamos aqui com mais uma caixa bem especial pra mostrar pra vocês, se você nos acompanha via Instagram, você já deve ter visto que alguns dias atrás rolaram alguns stories, onde eu dei um pequeno teaser do que estava aqui dentro, e hoje a gente vai revelar pra vocês a caixa mais pesada que já chegou por aqui, né? A caixa mais pesada, chegaram aqui avisando, ah, você consegue ajudar? Que tem 18 quilos, e eu realmente tive que comprovar que ela tem 18 quilos, é muito pesado. Como vocês devem saber, é uma caixa de tênis, só que não é o tênis que é pesado, né? Tem alguma coisa bem especial aqui dentro, que eu vou mostrar os detalhes aí. Vamos aí, então, é uma caixa de madeira, essa parte externa, e temos aqui uma caixa de gel, parece uma gelatina, né? Parece que você vai pegar uma colher aqui e comer. Um sabonete, né? Uma caixa, né? Um bloco que tá aqui pra representar o gel, que é o principal sistema de amortecimento, a principal tecnologia utilizada nos tênis de corrida da ASICS. É, e não só nos tênis de corrida, né? Os tênis de corrida do passado da ASICS também já, em algum momento, usaram gel, e hoje eles já existem como modelos de lifestyle. Então, tem o Geolite 3, Geolite 5, Geomai, que são modelos mais famosos aí no momento da marca. A razão desse gel tá, esse bloco de gel gigante aqui é porque ele ajuda a contar uma história, que é um novo modelo inspirado nesses modelos que a gente acabou de usar, no caso, o Geolite 5. Como vocês podem ver aqui no nome, em alto relevo, tem o Geolite 5 Sanze. Sanze, eu não sei direito, eu não falo japonês, mas no que eu consegui achar no Google, fala que é a existência do passado, presente e futuro. Então, eu acho que o tênis traz um pouco desse conceito, que é a mistura de elementos do passado, elementos do presente, e uma visão do futuro do que a marca é ou vai ser. E aí, acho que é isso, né? A caixa tem também uma hashtag aqui que eles estão usando bastante nas redes sociais, que é o AtGel. Então, ela tá presente nas partes, nas laterais, aqui na frente tem o Asics Tiger, aqui também. Ah, acho que é interessante de falar justamente que todos esses tênis que eram do passado, de corrida da Asics, hoje pertencem a Asics Tiger, né? Então, existe Asics, Asics Tiger e o Nitsuka Tiger. É, Asics, pra quem não sabe, é a divisão de performance, então tem corrida, vôlei e alguns outros esportes que eles atuam. E aí, Asics Tiger são os tênis de corrida que não são mais pra corrida, então eles nasceram pra corrida, muitos deles na década de 90, e hoje só vivem no dia a dia, né? No lifestyle, só feito pra uso casual. E tem o Nitsuka Tiger, que são modelos anteriores a 1970, então eles têm aquele perfil mais baixinho, tem muito cara de modelo feito pra artes marciais. O Bruce Lee aparece bastante com um dos modelos, que depois foi usado também pela Manchurman, que o Bill, e por aí vai. Acho que até depois, né? Tanto tem o California 78, enfim, são visualmente, né? Acho que o 66, a California 78. Bom, então vamos abrir aqui, imagino que vocês ficaram bem curiosos. Como é que abre isso aí? Mais ou menos pesado, o bloco tá dividido aqui no meio, dá um medo de estragar a brincadeira aqui, e é isso. Bom, temos aqui então, Geolite 5 Suns, ele é uma evolução do Geolite 5, que todo mundo imagina que boa parte das pessoas já conheçam aí de alguns anos atrás. É, e como eu acabei de falar do passado, presente e futuro, né? Ele é uma evolução casual do Geolite 5, o Geolite 5 que já vinha sendo feito pra essa proposta. E aí ele mistura, então, elementos do passado, é um tênis moderno, e tem esse lance de se olhar pro futuro da Asics. E o grande diferencial dele, que até explica a razão dessa caixa gigante aqui, é porque ele traz o sistema de amortecimento gel aparente aqui na região do calcanhar. Pela primeira vez, um modelo da Asics traz esse material aparente, esse sistema de amortecimento, feito pra absorção de pato, e pra quem usa casualmente também, deixa o tênis um pouco mais confortável. Ele faz parte de um pack, né, Gui? É, ele faz uma referência direta ao material usado aqui atrás, que é um couro beige, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, junto com as outras cores que a gente tem aqui, certo? Isso aí. É, e só pra quem não conhece, ou é novo aqui nesse rolê, o Geolite 5 foi um modelo lançado na década de 90, e aí ele foi relançado pela primeira vez em 2013, pelo Ronny Feig. Ronny Feig foi, por muito tempo, responsável por voltar com novas silhuetas da Asics, costumava colaborar bastante com a Asics. O Geolite 5, no caso, ele voltou em 2013 através de uma cole chamada Volcano, que aí depois ele foi reeditado em uma versão, no Geolite 3, um ou dois anos atrás. Bom, se você não conhece o Ronny Feig, ele é o cara por trás da Kif, né? Então, ele já fez muitas colaborações, mais de 50 tênis diferentes com a Asics, né? Só com a Asics, né? E não só com a Asics, né? Com diversos, todas as, praticamente todas as marcas de tênis ou esportivas do mercado. E é isso, né? Bom, é figurinha marcada aí. Isso aí. Bom, então, como vocês podem ver aí, tem muita cor de Geolite Sense vindo aí, e não é só a cor que muda, né? Tem a construção que muda também. Então, falando um pouco dessa que saiu da caixa, é uma versão mais caprichada. Ele tem o cabedal de knit, né? Tricô tecnológico. E esse pack específico, como é que se chama aqui? Bom, então esse aqui é do pack VegTan. Então, ele tem nessa parte de trás aquele couro sem tigimento, né? Então, aquele couro bege que, como passar o tempo, ele até envelhece. Tem um lance dele meio que escurecer, dependendo da forma como você usa. É, ele tem uma versão preta também, que a gente não recebeu por aqui. Mas a gente recebeu também umas versões um pouco mais simples, cabedal de mesh regular. Tem o sistema de fechamento aqui, né? Por baixo do cadarço, que é inspirado nos kimonos. Esse tênis não tem língua, ele é uma sobreposição de peças. Acho que é quase até meio que uma conexão com o lance do Geolite 3 também, das línguas meio que quase se sobrepõem, meio que não se juntam. É, aqui no Geolite 3 a língua é cortada no meio. Aqui elas ficam maiores e acabam se sobrepondo. E aí tem diversos materiais. Então, aqui tem painel traseiro e língua de couro, suede. Suede, suede. É, a maioria é suede. Só que nessas versões aqui também tem essa color verde, uma marrom, a outra mais begezinha. Tem um painel diferente aqui na parte da frente, todos em camurça. Então, ele tem uma construção um pouco mais robusta aí. Bom, então, como vocês puderam ver, são diversas construções. O preço dele varia de R$ 4,99,90 nessa versão mais simples, até R$ 6,99,90, que é na versão mais caprichada, com os materiais melhores. E o tênis já está disponível em diversos revendedores da ASICS pelo Brasil. A gente viu no site da Yorid, por exemplo. E é isso. Se você chegou aqui ou não através do Instagram, assina o nosso canal. Não esquece de ativar as notificações para receber sempre um aviso quando tiverem novos vídeos, novos conteúdos aqui. Novas caixas. Novas caixas. Também não esquece de dar o joinha no vídeo. Não esquece das nossas redes sociais. Então, temos sempre Instagram, Facebook, Twitter. Sempre SneakersBR. Sempre arroba SneakersBR. E temos também WSBR, conteúdo aí mais direcionado às meninas. Sempre com vídeos também aqui no canal. É isso? É isso aí. Certo? Até a próxima. Arigato. A gente vai encenar mesmo? Uhum. Vamos dar um jeito. Cheguei. Abre aí. 3, 2, 1. Fala, pessoal. Esse aqui é o canal do SneakersBR. Se você não me conhece, meu nome é Guilherme. Meu nome é Jaime. Deu uma falhada na voz aí. Tá falhando desde ontem. E... Vai. Essa não é a caixa que as pessoas vão receber, obviamente, ao comprar o produto. Certo. Isso, dependendo do seu ponto de vista, é algo positivo, porque foi bem difícil de colocar ela aqui em cima. Certo? Não entendi, mas beleza. Não, só se for assim, né? Nossa, é pesado mesmo. É muito pesado. Mostra aí, Gui. Não, dá pra ver assim ou não? Sabonete do cu da luta. Aí você falou do material, né? Tá. Sobe no botão. Aí. Construções. Espera aí que eu tava meio boiando aqui. Tá.